e aí eu acho que vai dar problema eu acho que vai você também já você gosta da arte não o louco você é louco né toma cuidado em mano ai 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 cara ai 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 안녕하세요 Nossa Senhora! Oi! Oi! Mano, isso que é criança criado sem internet! Volta, volta! Isso que é criança criado sem internet! A gente está no sítio! Final de tarde! Daqui a pouco eu vou embora porque eu tenho que trabalhar amanhã! Antes vamos aprontar com a molecada, né? Um salve! Vai deixando o like! Canal mais variado do Youtube! Dereck! O volante é para usar, fiote! Filma lá! 1, 2, 3 e já! Nossa! Olha! Puta! Que pariu! Ai! Toma! Vai! Vocês são muito loucos! Fih, vocês são muito loucos, mano! Não está louco! Dereck, você é ruim de volante também, Fih! Você está jogando em cima do barranco! Vai! 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 Não, mano! Nossa! Vai lá! Você é louco! Vai! Tchau! Vai! Tchau! Tchau! Oh, mano! Barranco! Oh, meu Deus do céu! Nossa, ô, Dereck Barbeiro Ele vai fazendo zigue-zague, mano Volta, volta Volta que eu tô pegando Vai, vai xixi Que doido Vai fazer xixi? Então eu vou cortar isso aí Olha o Lampião, tá vendo alguma coisa ali Olha lá, achou alguma coisa ali Galinha Achou? Galinha? Você com macaco, algum bicho, alguma coisa Olha o outro lá mijando Ô Ô Vira o carrinho dele, mano Vira o carrinho dele aí, Brian Você vai capotar ele, fi Eu vou pegar daqui, ó A hora que eles entrar Nossa, ó Ó Isso que é criança criada sem internet Né, Bruno? É Tem que ser assim, mano Olha lá, onde eles estão, ó Aqui ele capota Hã? Aqui tem barranco Olha lá Aqui é capota Olha a estradinha Nossa, hein, velho Vai, doido Mano do céu Oi, ô Rebindo Mano, não vai dar certo isso não, rapaz Ô Braz, você tá ajudando o moleque, mano Seu vagabundo Parou, parou Não vai mais assim não Chega, né? Vira pra lá, vira pra lá Ô Braz, tem que ir devagar, fi Ô Braz, tem que ir devagar, fi Olha lá, olha lá Ô, amarra no lampião Olha a minha câmera Eu também ia quebrar Vai na estufa? Eu vou lá na estufa Vou gravar O conteúdo lá Vai pedalando, Lider, vai Tô, tô com tosse Ai, meu Deus do céu Nossa, cara Nossa Eu tô filmando aqui o nó que deram Aqui? Ó, ó o nó Ó o nó Ó, deixa eu Vai Pera aí Tô, vamos Vamos na estufa Vou mostrar pra vocês a estufa do meu primo agora Ele falou pra mim gravar um conteúdo lá Vamos ver Vamos ver Acho que agora ele acertou Foi, João Ó, o pessoal Pessoal do sítio Hã? Pessoal do sítio aqui Olha lá Onde você vai, mano? Aqui Ó, na nossa época A gente vai fazer a coisa pior, né, Bruno? Papai! Papai, vai Vai pedalando Aí, eu não tô ajudando Nossa, a nossa minha tacou agora Ó, a nossa minha tacou agora Não Ah, a estufa Ó, a nossa minha tacou agora Ah, a nossa minha tacou agora Ai, meu Deus Roubaram sua bicicleta Ô, sem infância Ô, sem infância O meu primo, ele vai começar a plantar pimentão aqui, ó A primeira vez A primeira vez tiveram uns problemas, né, com a estufa Né, mas parece que deram uma arrumada agora, ficou bom Então o pessoal tá Vai plantar um A plantar pimentão, né Né, vou mostrar em cima, não sei Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Uma tosse, mano Olha aí, que moleque doido Ele vai cair qualquer hora Ah, não tô nem vendo Olha lá Estufa Já já tem pimentão plantado aqui dentro Uns mil, não sei quantos pés Uns dois mil poucos pés Tiveram uns problemas Parece que agora arrumaram Né Eu vou tá filmando Eu vou tá filmando Quando a estufa tiver 100% Não tem condição Olha lá, olha lá Olha meu irmão fazendo arte lá Vídeo sério Aqui nesse sítio Não rola não Olha lá O que ele tá fazendo lá Vai, seu bem Vai Ô, Val Você que ligou a água Aqui? Não erro Uma horta Uma horta A minha mãe Ô mãe, dá um like Para os seus seguidores Minha mãe Minha mãe tá de iPhone agora Né mãe? Mas eu passei boa Ai mãe, para de falar isso aí Ô mãe, eu tô recebendo comentário Que você tá Que você tá me maltratando mal Nos meus vídeos, viu? Ah, tá um tempo Não me põe no seu vídeo Pronto Você vê, vó? Você vê como é que é? Você não deu educação pra ela? Tá que pariu, mano Cadê? Eu sou tão educado Tem uma mãe mal educada dessa Ó Ó a entardecer, ó O Bruno lá Eu queria tanto filmar o macaquinho aqui Eu não acho, né? Só de manhã A sua caixa, né? Tá, eu vou lá E o sítio aqui O sítio O rio aqui Tá lá Dá pra ver Lá a outra ponta Tá lá Bora, pessoal Finalizar esse vídeo aqui, ó Eu só peguei a câmera Porque a criançada Tá fazendo bagunça Né? Não, Jão Eu só peguei a câmera Porque a criançada Tá fazendo bagunça Eu tava meio sem conteúdo Faz tempo que eu não postava vídeo E deixa o like Se inscreva no canal É nóis Falou Fui Jão, fala pra deixar o like, hein? Olha aqui, Jão Olha aqui, Jão Fui Olha aqui, Jão Ah, eu não gosto dessa coisa não Você não gosta? Ele é feio pra caralho Vai, dedé Descita Olha os boi lá Que? Eu vou ensinar minha mãe A mexer com esse negócio A décima vez Se eles me deixar passar aqui Eu vou Ó, mãe Fecha Tem que fechar reto aí Tá certo Vai, dedé Ó, vai pelar Que o boi não te pegue Ah, mãe Não Eu não ganhei Eu morro E tem que ver Viu, mãe? Agora Vai, eu aqui Nossa, que boi tá pra ser Se ele tá fechado Não pra você Porque se você deixar reto Enche o pau também Fechar o meu aboto Também tá fechado Você quer encher o seu Então o seu tem que tá aberto Não fechado Se você quiser água O dele tem que tá aberto Não tá fechado Caramba, fecha Abriu Olha a minha cabeça Olha a minha cabeça Falou, pessoal Fica aí Com esse entardecer E deixa o like Só bicho doido aqui Vamos lá Bicho doido aqui P skyscra Legends Oh, American dream Oh, oh, oh Oh, oh